Boa tarde, queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, a professora tá morrendo de saudade de vocês, né? E também hoje eu gostaria já de começar cumprimentando, agradecendo os alunos que já enviaram a atividade, que já fizeram. Sim, vocês foram muito criativos, vocês estão de parabéns, me surpreendi com muitas dos vídeos que vocês enviaram. Alguns não quiseram que eu colocasse no grupo, mas eu acho importante esse momento, vocês sabem que na arte é legal ver a expressão, né? Ver a forma que o outro vive o processo de criação daquela mesma, era o mesmo tema, mas cada um teve uma ideia diferente, cada um usou um recurso diferente. Isso que é legal, ver como que aquele aluno viveu, que o seu amigo viveu aquele processo criativo, né? Ah, eu usei um instrumento, não, eu usei o meu corpo, eu usei figurino, eu usei maquiagem, eu usei a voz. É bem legal tudo isso, então, aqueles que ainda não compartilharam o grupo, se quiserem compartilhar, se tiverem a vontade, coloca lá, fazendo o favor, tá bom? E hoje nós vamos dar sequência à nossa aula, né? Que é o tema Língua e Linguagem, e vamos seguir com a nossa aula, tá bom? Vocês vão abrir a pochila de vocês na página 25, tá bom? A gente seguir juntos aí. Então, nós estávamos falando, né, na aula passada Língua e Linguagem, nós temos a língua, a língua, a forma de expressão, a linguagem verbal, não verbal, sonora, nós temos a linguagem também, dentro da linguagem não verbal, nós temos os desenhos, tudo que são feitos por imagens, que é uma mistura de pontos, linhas, cores, formas, e na linguagem verbal, tudo que envolve as palavras, né? Igual a música. A música é uma linguagem sonora e verbal, porque ao mesmo tempo, quando ela tem a letra, ela tem a letra e ela tem a melodia. Agora, quando ela é sócio-instrumental, ela é uma linguagem mais sonora, né? Vamos lá, então, na página 25, a professora, lá, exploração e descoberta. Linguagem é diferente de língua. Língua é linguagem, porém, nem toda linguagem é língua. Língua é o tipo de linguagem caracterizada por letras, frases, palavras, escritas. Vamos conhecer alguns alfabetos usados para escrever diferentes línguas. Então, pessoal, a língua é aquilo que nós falamos, por exemplo, nós, qual é a língua que nós usamos? Português, né? Tem o inglês, tem o espanhol, então língua é aquilo, a nossa comunicação verbal. Tipo de comunicação verbal dependendo do seu país, da sua região, essa é a nossa língua. E a linguagem é essa maneira, por mais que você tenha, às vezes, o português, você pode usar a linguagem sonora, você pode usar a linguagem visual. Então, a linguagem e a língua, elas se entrelaçam nesse momento, porque é uma forma de comunicação. Todo mundo usa para se comunicar. Aí, nós temos a primeira imagem, são os hierógenos egípcios. Os hierógenos egípcios, se vocês perceberem, é composto por símbolos. É uma linguagem visual. Só que uma linguagem visual, que graças à Pedra da Roseta, que nós vamos ver na nossa seguinte página, deu, trouxe a tradução dessa língua dos egípcios. A forma deles escreverem, eles se comunicarem. Nós temos aí os hierógenos egípcios, nós temos o alfabeto, a escrita cuneiforme, né? Cuneiforme é por quê? Porque eles eram escritos em um objeto em formato de cunha, que ia gravando a escrita na pedra, né? E foi criada lá pelos sumérios. Aí, nós temos o nosso alfabeto latino, que é usado, né? Na nossa representação de toda a nossa língua, do português, tanto no Brasil quanto fora dele. Aí, em outros países também, esse é o alfabeto. Aí, nós temos o alfabeto grego. Nós temos a escrita chinesa, né? Não, as pessoas perceberem que tem um método tradicional, tem um simplificado, tem um reduzido. Aí, nós temos o alfabeto cilíndico também, né? Que representa a língua russa na Europa, tá bom? Na Europa Oriental e também na Ásia Central. Esse é o alfabeto cilíndico. Aí, lá na página 26, que eu já comecei a falar com vocês, falei da Pera, da Roseta, né? E foi através dela que eu consegui conhecer os significados dos eróbitos egípcios, né? Ela foi possível conhecer os significados dos eróbitos graças à descoberta de uma pedra que tinha tradução da escrita egípcia para o grego. Essa pedra se chama Pedra da Roseta. Porque, como os egípcios usavam símbolos, usavam uma linguagem mais visual, não precisava de uma tradução para poder entender a língua deles, poder entender o que eles estavam, né? Como forma de comunicação deles. Aí, a Pedra da Roseta, que tá aqui, ó, encontrada na cidade egípcia de Roseta, que contém um decreto, 176 a.C., do rei Ptolomeu V, escrito em três línguas. O herólico, o demótico e o grego antigo. Está exposta no Museu Britânico em Londres. Então, a Pedra da Roseta trouxe uma grande contribuição para a língua e a linguagem, né? Foi através dela que trouxe essas traduções, essas descobertas da língua, da linguagem e da escrita. Agora, a sua criação, a nossa criação para a próxima atividade, né? Na próxima aula nossa. Imagine que você seja um líder, imperador, operatriz, farol, muito criativo e querido pelo seu povo. Que pediu para você elaborar um novo alfabeto para a língua falada por todos. Invente esse alfabeto e, em seguida, escreva provérbios usando as duas letras que você criou. O que são os provérbios? São frases fixas de sabedoria popular, frequentemente com ritmo lima, que retratam situações reais do cotidiano. Então, olha lá. Exemplo. Mais vale um pássaro na mão que dois voando. Um provérbio, né? A mentira tem perna curta. Em casa de ferreiro, espeta de pau. Aí, olha lá. Aqui está o alfabeto nosso, né? E aí, vocês vão ter que criar o alfabeto de vocês. Pode criar por símbolos, por imagens. Vocês vão pensar, né? De como você vai fazer esse alfabeto. Aí, vão colocar na frente da letra, ó. O A. Como vai ser o teu A? Como vai ser o teu B? Como vai ser o C? Como vai ser o B? Como vai ser o E? Você vai criar até a letra Z. Depois que você criou todas as letras do alfabeto, você vai criar o seu alfabeto. Aí, você vai escrever aí exemplos de... Pode fazer outros provérbios, tá? Escrevam três provérbios usando o seu alfabeto. Usando o alfabeto que você acabou de criar. Certo? Então, usem as criatividades. Vocês podem escolher outros materiais para escrever esse alfabeto. Vocês podem escolher uma caneta diferente. Pode escolher uma caneta mais de ponta. Pode usar a criatividade do jeito que vocês quiserem para criar o alfabeto de vocês. Fiquem à vontade. Depois do alfabeto criado, vocês vão criar aí, escrever três provérbios com o alfabeto que vocês acabaram de criar. Tudo bem? Então, grande beijo, grande abraço. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp, tá bom? A professora tá morrendo de saudades. Boa sorte. Tchau, tchau!